Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Daqui um abraço! Minha gente, eu tô aqui em Orlando e vocês não têm ideia do hotel. Eu tô doida pra fazer um tour desse quarto pra vocês. Eu tô em Orlando. E o que você tá fazendo aqui? Hotel. A gente tá aqui aproveitando esse hotel, né, Lulu? Gente, e aí eu tô doida pra fazer o tour desse quarto. Eu tô chocada porque a gente reservou um hotel aqui em Orlando, de dois quartos. E era um preço, assim, muito acessível. Quando eu abri o meu quarto do hotel, eu falei, gente, é muito grande isso aqui, muito legal. Deixa eu mostrar aqui na entrada, não sei se vai dar pra ver a entrada. Aqui tem esse quarto que a gente tá e só vai ter outro quarto lá daquele lado de lá. Tá vendo? A gente tacionou o carro aqui, esse carro que a gente alugou. E ele é bem amplo, assim, esse hotel. Vamos entrar lá que eu quero mostrar tudo pra vocês. O quarto que a gente ficou foi esse. Vamos lá, gente. Luísa vai mostrando pra vocês, né, filha? Vamos começar aqui, ó. E a gente vai começar mostrando esse quarto principal. Isso aqui é a caixa do berço que a gente comprou. E o Lucas vai montar aqui pra Benjamin. A gente comprou aqueles berços portáteis. Aqui mesmo no Walmart. Pra colocar ele. O nome é Graco. Olha só o quarto principal. Que coisa mais fofa, gente. Uma cama enorme. Lucas que vai dormir aqui com o Benjamin. Que aí eu durmo com o Luísa no outro quarto. Assim, dorme todo mundo bem confortável. E aqui nessa entradinha tem esse móvel aqui com a televisão. Tá vendo? Tem bastante espaço pra colocar as roupas. E aqui tem uma mesinha. Eu coloquei aqui a minha mochila, meu laptop. Pra poder editar os vídeos pra vocês. Aqui estou eu com minha cara de acabada. E aqui tem esse espelhão. Aqui dá pra uma varandinha. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tem esse sofá grandão. Então, se quiser, pôr o Benjamin pra dormir aí sentado. E ó o tamanho dessa cama, minha gente. Olha, aqui tem um lock. Tem um relógio ali. E aqui é o quê? Vamos ver? Nem eu vi ainda. Eu também. Ah, aqui é um armário. Olha, o secretinho. Grandão. O secretinho. E aqui tem um... Mostra aqui, Lulu. É um cofre. Tá? Que aí você bota o que você quer. E você bota seu número. O meu número é selet. Pra ninguém pegar, né, Luísa? E aqui, gente, é o banheiro. Olha esse banheiro. Deixa eu acender aqui a luz. Esse aqui faz um barulho. Esse aqui. Gente, olha esse banheiro. Que coisa mais linda. Tem um outro. Tem um outro. A gente vai mostrar. Aqui está o banheiro. Tem dois espelhões. Aqui tem um secador. Vamos ver? Não funciona? Secador. Ah, tem que apertar. Será? É aqui? Chega aqui pra gente ver se está funcionando bem. Gente, um secador que está funcionando. Aqui tem uma pia bem bonitinha. Bom que não tem briga. Uma pia pra mim, uma pia pra Lucas. O que é isso aqui, ó? Um creme. Aqui é o lugar que eu gosto. Aí é o lugar que você gosta, né? Uma banheira. Uau. Entra aí pra gente ver se é funda. Entra aí, entra aí. Gente, é super funda. É quase uma piscina. Olha pra isso. Gente, que legal. E aqui tem o chuveiro. Depois que você toma banho de banheira, dá pra você tomar banho de chuveiro. Aqui tem o lugar pra você fazer o número dois, minha gente. Aqui. Esse é o número um. Número o quê? Número um. Número um e número dois. E aqui, gente, tem um bebê. Um bebê engateando já, minha gente. Olha pra isso. Vinha pra cá. Fique nessa ponta. Olha pra isso. Olha pra isso. Fique nessa ponta aqui, Luísa. Pra ele vir até aqui. Fique nessa ponta. Vem, filho. Tem um bebê engateando, pessoal. Tem um bebê engateando, pessoal. Vem, filho. Vem. Vem, meu irmão. Olha, gente, que coisa mais fofa. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão, meu irmão. Vem, filho. Vem, filho. Vem. 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 Vem cá. Vem. Vem, Ben. Pega a mão de Lulu. Pega, filho. Pega a mão. Gente, eu tô muito esperta. Eu só tenho cinco meses, pessoal, mas eu sou muito espertão. Vem, Ben. Pega. Tem um bebê super engateando. Ah, você chegou. Você chegou. Sabequinha. Gente, olha só. O becinho que a gente comprou pra... O becinho que a gente comprou. Olha como é simples de montar. Esse becinho, a marca é Graco. A gente comprou no Walmart. Custou 69 dólares. E a gente vai usar a viagem toda ele. Depois a gente leva pra casa e usa em casa. Porque a gente veio, né? Reservou o becinho de hotel. Só que ele era muito duro. O Ben já me batia a cabeça no negócio. Era de ferro. Pronto. Só isso. Tá prontinho. Olha só que prático. E aí a gente coloca o bebê. Agora a gente vai colocar a parte de cima, que é um colchão. Tem que fechar essa parte, tá vendo? Pra que o colchão fique bem reto, tá vendo? Bem retinho. Vamos fazer essa? Pode. Deixa a Lulu fazer. Muito bem, Lulu. Agora a gente vai botar o colchão. Você gostou, Benjamin? Gostou, foi retinho. Aí aqui fica bem retinho o colchão, tá vendo? E depois você pode usar, tipo... Chama pack and play. Aqui é pra dormir e aqui é pra brincar. O bebê vai ficando maior, ele já senta, ele quer sair daqui. Você tira isso aqui e você pode usar tanto o colchão lá embaixo, pra dormir mesmo, quanto com um cercadinho pra criança brincar. E hoje ele está todo estiloso. Que bebê estiloso, não? Então, o Lucas vai dormir aqui e o bebê vai dormir aqui do lado do papai. Do lado do papai. Bebê risonho. Bebê risonho. Saindo aqui desse quarto, tem um rapaz. Oi. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Você me alculou hoje com todo mundo. Eu também. Dá oi. Você quer saber, os vídeos misturam tudo. Olha aqui, é que eu acabei de gravar o tour. Dá oi, fala aqui. O que você tem a declarar? Tem que declarar? Tem que declarar o pôr de queda agora, hoje. Último dia. Aqui no corredor, gente, tem um espelhinho bem bonitinho. Tem isso aqui, que é aquela maquininha. Maquininha não, como é isso? Um aparelho de aquecedor. E ar-condicionado. E aqui você abre e tem as coisinhas de limpeza que você precisa. Tem um vacuum. Um vacuum, que é um aspirador de pó. Isso aqui é aquele swipe. E uma tábua de passar roupa. Ferro de passar roupa. Para limpar sujeira. Tá bom? Parece uma mini casinha. Olha que fofinha. Essa mesa de jantar, gente. Vamos experimentar. Vamos experimentar sempre assim. É frio. É frio, é frio. Gente, é frio. É frio. Mas é muito bonitinho. Olha que bonitinho isso. Isso é igual restaurante, porque em nenhum lugar tem isso. Então aqui tem essa mesinha de jantar. Aqui é a salinha. Olha que sala, gente. Enorme. Isso aqui não parece um quarto de hotel. Pense que isso aqui é um quarto de hotel. A gente reservou como se fosse um quarto de hotel. E de repente é gigante. Gigante. Tem uma televisão. Uma sala, isso. A gente vai virar para cá. Tem a cozinha com esse mini bar aqui. Vem dois banquinhos, se você quiser. Cozinha americana, que é abertinho. Dois banquinhos para você tomar café. A pia grande. Tem mamadeiras sujas. Aqui tem uma máquina de lavar louça. Bem grandona. Já vem com todas essas coisas aqui. Papel de limpar mão, toalhinha, sabão de máquina. Isso aqui são esses pacotinhos de colocar na máquina de lavar louça. Esponja, você não precisa comprar nada. Aqui tem o fogão. Um micro-ondas bem grande. Para a gente poder esterilizar as mamadeiras. Uma chaleirinha. A gente não usa isso. É, a gente não usa a chaleira. Essa sacola aqui é da gente, né, linda? Eu comprei essa sacola na Disney Store. É um cooler. Olha que legal. Eu comprei justamente para trazer para a viagem. E aí a gente bota comidinhas, coisinhas. É um cooler bem bonitinho. Isso é onde as pessoas querem o pão para ficar crunchy. Para ficar crunchy. E também para ficar burning. Aqui tem... Uh, já vem com todos os talheres, gente. Você pode fazer seu café e tomar café. Liquidificador. Pratos. Bem bonitinhas as coisas, ó. Olha que gracinha. Precisa comprar. Olha os bolzinhos para tomar cereal. Precisa comprar. Ou sopinha. Gente, precisa comprar nada. Só comida. Só comida. Já vem com tudo. Aqui tem as xícaras. Olha que gracinha. Aqui tem a geladeira. Também tudo bem novinho. Gente, agora a gente vai ver... O que que tem aqui? Olha! Eu não sabia. Olha para isso. Estou cheia de roupa para lavar. Gente, eu estava pensando em passar no lugar para botar para lavar. Mas tem aqui máquina, sabão, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa. Uau! Que demais! E vou botar roupa ainda hoje. Vou botar logo. Que aí já coloco para secar. Amanhã está tudo sequinha. Gente, aqui é um outro banheiro. Esse chuveiro aqui você não consegue ver muito direito quando é fechado. Mas você consegue ver direito quando... Está aberto. Aqui está a piazinha desse banheiro. Eu usei. Tem as toalhinhas. Aqui tem o sabão e tem um hidratante. Vamos mostrar as outras coisas. Saindo desse banheiro, gente, tem o segundo quarto. Que olha o tamanho das camas. Enorme! Uma cama para mim, uma cama para a Lulu. Qual você vai querer? Essa! Hoje eu vou ter uma boa noite de sono. Porque é dirty para mim. Tem uma televisão com espelho. Tem um armário. Vou mostrar para vocês agora uma varandinha que tem aqui. Coisa mais fofa. Gente, eu achei muito gigante. Eu estou impressionada. Gente, na Califórnia não é assim não o tamanho dos hotéis, viu? É bem pequenininho. Olha essa varanda enorme. Vem, bora que está frio. Bora que está frio. Vamos fechar aqui. E a gente fecha aqui em cima. Então é isso. Vamos dar tchau para todo mundo. Gente, o que vocês acharam? Muito legal, né? Eu fiquei impressionada. Sério, fiquei impressionada. Porque quando a gente fechou, a gente fechou tipo um quarto de hotel. Preço normal de quarto de hotel. E de repente, esse quarto é quase um apartamento. Inome, inome. E também é quase uma casa. Quase uma casa, né, filha? Gente, aqui é um pequenininho. Casinhas. Porque tem um aqui em cima e um embaixo. Só esses rows. A gente dá em cima. Eu espero que você gostou desse vídeo. E vamos ver outros vídeos depois que esse. E também vamos falar tchau agora. E amanhã a gente tem muitas surpresas para dividir com vocês. E aí, mais surpresa. Gente, espera porque eu vou ter muitas coisas legais todos os dias. Beijo, tchau. Beijo, família. E aí, mais surpresas para dividir com vocês.